Bom, então vamos lá, pessoal. O que acontece com a nossa liderança? A liderança, ela só... ela tá totalmente relacionada com a nossa autoconfiança. Então, a gente só consegue liderar o outro quando nós aprendemos primeiro a liderar a nós mesmas, tá? E quando a gente fala disso, eu vou falar isso mais para o empreendedor, principalmente quando eu trabalho com mentorias, tá? O que mais eu observo é que o empreendedor que, em algum momento, ele tá com uma grande dificuldade, é porque essa dificuldade, ela tá interna primeiro. E essa dificuldade que tá, muitas vezes, relacionada à nossa autoconfiança, ela vai direto afetar na sua liderança. E vocês vão ver isso a partir do ponto que eu começar agora, desenvolver essa live aqui. Então, vamos lá. A gente fez lives, inclusive, sobre autoconfiança. Quem perdeu tá lá no meu canal do YouTube, Simone Siqueira TV. Mas, hoje, nós vamos falar de liderança. Quando a gente tem uma equipe, tá? A equipe pode ser ou uma pessoa só, ou duas, ou três, não importa o tamanho da equipe. Pode ser uma equipe pequena, ou uma equipe maior. Se a gente percebe que essa equipe tá desorganizada, eles não tão entregando o que a gente espera, muito provavelmente o problema tá em nós, não na equipe. O problema tá no líder, tá? O líder não tá conseguindo liderar a sua equipe. Simples assim. Isso, normalmente, tá relacionado também à autoconfiança, mesmo que seja algo específico, não é algo genérico. A empresa toda tá zoada, não é isso. Mas, às vezes, a gente não tem autoconfiança suficiente pra executar determinada função dentro de um projeto. E isso é normal, gente, porque tem a ver com as nossas habilidades. Quantas vezes eu fui desafiada a fazer coisas que eu sabia que eu não tinha habilidade dentro da empresa? Era novidade pra mim. Então, naturalmente, essa autoconfiança, ela começa a ser questionada nesse quesito. Não tô dizendo em uma vida inteira, nem tô dizendo em todas as áreas. Mas, naquele quesito, já não tinha essa autoconfiança. Naturalmente, a gente perde o controle da equipe. Você, às vezes, acha Ah, eu vou contratar mais uma pessoa porque eu não sei lidar com isso. Só que, também, se você não souber ou pegar a pessoa certa, né? Saber exatamente quem você tá admitindo. Ou você pega uma pessoa pra fazer uma coisa que você acha que ela vai fazer, mas que você nem sabe liderar, a coisa complica, tá? Então, por que isso aqui é importante? Porque, quando a gente trabalha em redes sociais, por exemplo, se a autoconfiança baixa, naturalmente, a gente começa a procrastinar e a não ser consistente. Eu vou desenvolver aqui com vocês e vocês vão entender melhor isso. Então, vamos lá. A autoconfiança gera pra gente uma coisa que chama iniciativa. Se você se sente autoconfiante, você vai lá e faz. E isso é tudo, né, gente? Se você tiver autoconfiante em qualquer área da sua vida, você não procrastina, você não retorna, você simplesmente avança. Por quê? Porque você sabe ir, você sabe chegar, você sabe onde você tem que ir. Então, você toma a iniciativa, você vai lá e faz. Acontece que a autoconfiança, quando você consegue tê-la num nível de se tornar um hábito essa iniciativa, você passa a, sim, conquistar o que a gente chama de sucesso. O sucesso nada mais é você chegar nos seus objetivos. Cada um tem um objetivo, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma história da própria empresa. E muitas vezes, muitas vezes não, sempre, né? Sucesso pra um não significa sucesso pro outro. Sucesso financeiro não significa sucesso na vida, na felicidade, na família, na saúde, tá? Então, quando eu falo aqui que o poder do líder, ele está no hábito da iniciativa, é quanto a sempre se tornar uma pessoa constante com a sua equipe ou mesmo constante na sua empresa, ainda que seja sozinho. Eu trabalhei muitos anos sozinha, na verdade, até 2017. Eu trabalhei sozinha, né? 2017 veio meu irmão trabalhar comigo. E depois, teve a Andréia, teve a Ingrid, teve pessoas que foram me ajudando, né? Hoje, a equipe é remota, tem pessoas que são terceirizadas, mas não deixa de ser uma equipe. E toda vez que eu me perco ou me sinto perdida em alguma situação, não consigo dar pra equipe a direção que eu quero, a grande verdade é porque tem uma autoconfiança fragilizada em algum aspecto e isso trava a minha iniciativa e eu não faço a roda girar. É simples assim. E onde que a gente resolve essa autoconfiança? Estudando, aprendendo, desenvolvendo novas habilidades, principalmente naquela que você está sentindo que você está em deficiência e você precisa tomar ação, você precisa ter iniciativa. E aí vai ajustando, tá? Esse é um dos motivos que vocês devem sempre ver que eu estou sempre em imersão, estou sempre estudando, estou sempre, enfim, em mentorias. Tanto dando mentoria como recebendo. A melhor forma da gente aprender é a gente ensinando. Toda vez que eu trabalho como mentora, eu estou ajudando empreendedores, mas eu também estou sendo ajudada. Então, pensa também que você pode, no seu conteúdo diário, que você entrega para o seu público, está passando coisas, está passando conteúdos que vá aumentando a sua autoconfiança. Isso vai fazer com que as suas iniciativas, além de serem mais assertivas, elas vão ser mais constantes, se tornando literalmente um hábito, tá? Que é o hábito do líder. Bom, aí nós vamos mudando aqui. Opa! A liderança, gente, quando a gente assume uma liderança, é natural que a concorrência ou mesmo pessoas por perto sintam inveja, tá? Mas eu vou explicar melhor o que é inveja, e naturalmente elas imitem você, tá? A inveja, não estou falando assim, a inveja no sentido pejorativo, no sentido espiritual, nada ocultivo, nada disso. A inveja nada mais é do que você querer ter o que aquela pessoa tem, tá? Não necessariamente seja negativo. Às vezes a pessoa quer ter o que você tem e ela vai buscar aquilo. Muitas vezes você também desejou ter algo que você não tinha, mas alguém tinha. Isso fez com que você se tornasse uma pessoa que busca algo que você viu. A gente só busca algo que a gente imaginou a partir do ponto que a gente tem uma referência. E essa referência é alguém, tá? Então, assim, às vezes você vê uma roupa bacana que você fala, ah, eu quero ter. Nesse campo de inveja, tá? Faz com que você busque ter aquela roupa. E assim tudo. E a característica forte do líder é quando ele percebe que, no nosso caso aqui, a concorrência está imitando que é o fruto de uma inveja. Então, também é muito comum as pessoas falarem pra mim, ah, Simone, eu coloco um post e as pessoas chegam a colocar o mesmo post que o meu, não coloca créditos pra mim, coloca lá no post dela, enfim, né? Isso talvez tenha até acontecido já com vocês isso. Então, na verdade, o que que é, gente? Não é negativo isso. Embora não é gostoso, né? A gente sabe que a gente tá fazendo uma coisa e tem gente copiando. O que é gostoso não é, tá? Mas, se a gente conseguir entender um pouco o que acontece por trás, se torna mais fácil a gente administrar essa situação. Então, pense que se você tá numa posição de liderança, você vai fazer coisas onde muitas pessoas vão ver. Naturalmente, elas vão querer imitar. E isso é o fruto de uma inveja, tá bom? E isso aí, gente, é em todo aspecto. Se você tiver numa empresa ou num trabalho ali onde tem vários departamentos e tem vários líderes, é natural essa competitividade de liderança. Por outro lado, aqui na rede social, o que que acontece? Conforme você conquista mais seguidores, conforme você tem mais engajamento, mais conexão, as pessoas que querem isso e não conseguem, tendem a te imitar, tendem até possível a gente construir aí, constituir haters, né? Os haters nada mais é do que aquelas pessoas que ao invés de pegar essa inveja, essa imitação e aprenderem com isso e buscarem pra eles, eles vão pro lado negativo desse sentimento. E aí começa a tentar te detonar, colocar reclamação que o teu produto não chegou, exagerar, fazer aquele absurdo ou falar que o que você fala não tem nada a ver. Enfim, pessoas que começam literalmente te agredir na rede social por conta dessa sua liderança. E isso é importantíssimo que vocês entendam, porque a partir do ponto que você entende isso e você lida melhor com isso, você não vai ficar tão irritado, tão irritada quando isso acontecer. Então, por exemplo, pessoa copiou seu post, para pra pensar, poxa, eu acho que eu estou impactando pessoas sim, eu estou tendo uma posição de liderança dentro desse mercado, por isso tem gente querendo me imitar, tá? Então, quando você começa a entender esse lado, cai por terra muito dessa raiva, muito dessa situação, ah, por que faz isso comigo? Porque o grande problema aqui é a gente não entender e entrar numa vitimização, né? Todo mundo me copia, eu faço as coisas, os outros colocam, dizendo que foi ele que fez, na verdade, fui eu que inventei. Então, você começa a entrar num desconforto que isso baixa a tua energia. Naturalmente, você acaba entrando com um problema de autoconfiança e aí você entra no ciclo contrário do sucesso, tá? O ciclo do sucesso nada mais é você liderar o que você quer, tá? Ter autoconfiança, partir para a iniciativa, e isso é você e equipe, naturalmente, vão acontecer os resultados e acontece também o processo de imitação, processo de inveja e possivelmente haters, tá bom? E aí, a gente, nossa, tinha uma coisinha escrita aqui que não apareceu, tá? Então, o que eu vou falar aqui? Aqui, essa palavra tem muito a ver, essa palavra é reconhecimento, tá? É a recompensa. Qual a recompensa do líder? É o reconhecimento, tá? Todo líder quer ser reconhecido e aqui eu volto de novo, puxando de novo aqui para o nosso trabalho online. Se você está numa posição de liderança, naturalmente, você vai ser reconhecido. Então, você vai ser reconhecido como? Como autoridade no seu mercado, como um influenciador, como a melhor, ou um dos melhores players daquele segmento, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, todos nós líderes, nós buscamos esse reconhecimento que nada mais é do que uma autoridade que você constrói online, tá? Você constrói credibilidade porque você tem uma liderança. Se você não conseguir construir essa liderança, naturalmente, você não vai ter esse reconhecimento. E aí, é onde muita gente fica patinando, Patinando. Ah, eu quero ser reconhecido, eu quero ser reconhecido e não consegue ser reconhecido. Por quê? Porque tá faltando lá na frente, lá atrás, o que eu acabei de falar. A autoconfiança gera iniciativa, a iniciativa tem que se tornar um hábito pra você se tornar consistente, naturalmente, vão acontecer os resultados, do outro lado, vem a inveja e vem os imitadores, pode vir também os haters, mas a grande verdade que a gente tá em busca de reconhecimento, tá? Reconhecimento da equipe, reconhecimento do mercado, reconhecimento dos clientes, reconhecimento dos amigos, a gente tá sempre em busca desse reconhecimento e que é o que muitas vezes nos paralisa quando a gente acha que não tem. Isso tem a ver também com o posicionamento da marca. Observe que se eu perguntar pra você assim, fala pra mim um refrigerante, né? A grande, isso tá um pouco mudando, mas a grande maioria iria lembrar da Coca-Cola, tá? Se eu falar pra você quem é, sei lá, o maior comunicador do Brasil, talvez do mundo, todo mundo vai pensar em quem? Silvio Santos. Por quê? Porque esses líderes, eles já se tornaram ícones. Então, essa liderança que essas pessoas, que essas marcas, que esses produtos conquistaram no mercado, hoje elas têm um reconhecimento, tá? É claro que, eu tô falando em escalas grandes, se a gente for falar de marcas, qual é a marca tal, por exemplo, gilete. Gilete, na verdade, é um aparelho de barbear, mas por que que todo mundo pensa na gilete, na marca gilete? Por quê? Porque é um reconhecimento dessa marca, ela se posicionou no mercado, tá? E tudo isso tem a ver com liderança, liderança de marca, liderança de mercado, liderança sua interna, liderança com a sua equipe. Isso é fundamental pra que as coisas realmente fluam e você consiga trabalhar de uma forma bacana aqui nas redes sociais, sem perder esforço, sabe? Sem esgotar a energia e sim canalizar os teus esforços de forma organizada pra que você tenha energia suficiente pra chegar onde você quer. Que por sinal, isso aí foi tema de uma outra live, tá? Vamos ver agora o que que é aqui, ó. Bom, vamos lá. Plano pra enfrentar, depois eu vou corrigir isso aqui, gente, eu vou colocar no grupo, eu não sei por que que às vezes falha assim na hora que desce, tá? Mas lá no grupo, amanhã eu vou colocar essa live e vou colocar também esses slides, tá? Então, essa live não vai ficar aqui ao vivo pra você, não vai ficar no replay. Quem perdeu, precisa entrar no grupo VIP do WhatsApp que o link tá lá na minha bio e aí lá eu vou deixar o link dessa live que vai tá no YouTube e vou deixar também os slides, tá bom? Então, vamos falar aqui agora do plano ideal pra gente poder enfrentar a nossa grande concorrência, tá? Então, vamos lá. A grande questão aqui pra você enfrentar a grande concorrência é você precisa colocar em prática a sua liderança. Simples assim, simples assim, tá? Não tem muito o que fazer além disso. Quando você coloca em prática o seu poder de liderança, naturalmente você gera consistência, você gera autoridade, você posiciona a sua marca, você atrai clientes, você faz vendas e você permanece no mercado. Automaticamente você é invejado, você é imitado e tá tudo certo, é sinal que você está à frente desse mercado. Depois, amanhã, a gente vai falar um pouco mais de posicionamento, tá? Quando que você avança num posicionamento, quando que você encontra brechas de mercado e ocupa essa brecha, quando você recua, tá? Quando que você entrega um posicionamento e um conteúdo mais avançado? Mas, a priori, hoje, o que eu quero trazer pra vocês é esse grande plano do enfrentamento com nossos concorrentes, tá? Colocar em prática a nossa liderança, fazer o que precisa ser feito, tá? E assim, tem lacunas, ah, Simone, eu tenho empate que eu não lidero porque eu não conheço. Ok, vai aprender, vai estudar, vai pelo menos se informar. Você não precisa exercer todas as funções da empresa em hipótese alguma, mas é importante que você domine, pelo menos, as áreas principais dos pilares aqui do nosso, do negócio online, tá? E os pilares do negócio online que você precisa dominar, primeiro, é o posicionamento da marca, o que você faz e pra quem você faz. Quando isso tá claro pra você, gera uma autoconfiança e desencadeia todo o processo aí de liderança. Quando você, não sabe exatamente como posicionar sua marca, as pessoas não entendem, elas não veem você como você acha que elas deveriam ver, porque o posicionamento não é só quem eu sou, é quem eu sou e como as pessoas pensam ou me veem. E isso, eu não tô falando só no campo pessoal, tô falando no campo da marca. Quem é a sua marca? O que ela faz e pra quem ela faz? Se você sabe responder isso, bacana, mas será que as pessoas que tão te vendo, tão vendo a sua marca com os mesmos olhos que você, isso é posicionamento de marca. Só que sem posicionamento de marca, não existe como você liderar o mercado, porque as pessoas vão te ver como a grande maioria, ela não vai te ver como um especialista ou mesmo, não vão te ver como comparar com outras pessoas do seu mercado. se não existe a comparação, naturalmente, é porque você não está em liderança, você tá aí meio atrapalhado, meio atrapalhada, tá? Quem lidera, por isso que eu não me falo, se torna líder de mercado, ou seja, ele domina o mercado, por quê? Porque ele posicionou a marca, porque ele traz conteúdos e traz ali o hábito de gerar iniciativas pelas quais ela vai ficar presente na vida daquelas pessoas como marca, tá? E como marca, naturalmente, ela se torna um ponto de referência dentro de todo o mercado e aí ela se destaca na liderança. Se ela destacar na liderança, naturalmente, vai acontecer a imitação. É simples assim, tá bom? Depois a gente vai discutir um pouquinho, se faz sentido tudo isso pra vocês, vocês vão poder perguntar também, tá? Então, vamos lá. Aqui tinha um slide bacana, gente, mas aqui faltou, caiu, tá? Não entrou. Eu preciso ver por que que tá acontecendo isso. Mas aí, nós vamos falar um pouco de autodeterminação, tá? A gente aqui, é que não tá aparecendo tudo, mas eu se decoro. É autodeterminação, autocontrole, autoconfiança, tá? Tudo alto primeiro. Então, se eu sou determinada, se eu tenho minha autodeterminação, eu não preciso esperar que ninguém mande fazer nada, tá? Eu não preciso, eu sei o que precisa ser feito, eu vou lá e faço, eu tomo a iniciativa, tá? O autocontrole, é exatamente nos pontos que a empresa tá embaixo, que as vendas estão embaixo, o produto tá dando errado, alguma coisa tá dando errada, você tem que ter o autocontrole para organizar o todo, chamar pra si a responsabilidade e fazer a coisa funcionar, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer pra vocês, eu vou tirar aqui, vou ver se tem alguma pergunta, se tiver, nós podemos conversar agora sobre isso, eu só quero pedir que vocês apertem, aperta aqui na interrogação se tiver pergunta, tá? E aqui eu vou fazer um resumão, então, pra vocês, pra quem tá chegando agora, tá? A autodeterminação, né, a autoconfiança gera líderes, os líderes por si só são pessoas dotadas de iniciativas, elas se destacam como líderes, exatamente, porque ela não fica parada esperando a coisa acontecer, ela vai lá e faz, quem é empreendedor não fica esperando, vai lá e faz, quem tá aqui na rede social precisa ter consciência, consciência dessa consistência, tem que fazer, gente, eu me comprometi com vocês estar aqui à noite todos os dias aqui, pelo menos por um bom tempo, às 21 horas, ontem foi 21h30, porque eu tive um compromisso, mas a questão é, eu estive aqui, eu estou aqui e assumi isso, então eu tomei a minha iniciativa de liderança, liderança diante aos colaboradores, liderança diante vocês, que estão comigo, estão conectados comigo, liderança diante dos grupos que eu tenho, e eu estou aqui, então, um líder nada mais é do que uma pessoa que tem iniciativa, só que essa iniciativa tem que se tornar um hábito e esse hábito está totalmente relacionado a posicionar a marca, tá? Então, o posicionamento da marca também está relacionado aqui com a liderança de mercado. Faz sentido isso pra vocês? Então, agora, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, eu vou dar uma olhadinha que se tem, eu vou responder, claro, como sempre eu respondo, e não esquecendo, pessoal, se quem aqui não está no grupo VIP, é importante que entre pro grupo, tá? Por que que é importante? Porque lá eu libero os PDFs, eu vou organizar aqui o que ficou ruim, libero os PDFs, dou o link de onde estão essas lives, as lives daqui pra frente elas não ficarão mais no replay, tá? Elas vão pro YouTube no meu canal, algumas outras, eu não ponho no canal, eu ponho dentro da área de membros de alunos, vai depender muito, e lá no grupo VIP eu entrego também a prioridade, quando a gente faz promoção, relâmpago, descontos específicos pra mentoria, que eu nunca faço, vou fazer quinta-feira pra um grupo específico do WhatsApp, vou criar um outro grupo agora de mentoria, enfim, quem tá no grupo do WhatsApp fica sabendo em primeira mão, tem os privilégios de descontos, privilégios de links especiais, PDFs, ebook, podcast, enfim, tem bastante conteúdo lá, tá? Não é por falta de conteúdo que vocês não vão lá. O grupo do WhatsApp a gente tá com 17 grupos no momento, o grupo que tá no link da minha bio deve ter lugar, se você perceber que tá cheio, me chama no direct e fala, olha, o grupo tá cheio, mas lá na minha bio tem os grupos lá, tem o grupo lá pra você entrar ou no Telegram, Telegram nunca enche, ou do WhatsApp, tá bom? Pode entrar nos dois. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. pergunta, pessoal, se tem alguma pergunta, pode colocar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nossa, bastante gente passou por aqui hoje, hein? Vamos lá, acho que não tem pergunta, né? Todo mundo lidera muito? Galera, galera, eu fiz a enquete de liderança, depois eu vou colocar aqui pra vocês a quantidade de pessoas que diz que tem dificuldade com essa liderança, tá? E é muito comum, que é o que eu falei, depende muito da nossa autoconfiança pra determinadas habilidades. Tenho que focar sempre no cliente e esquecer o concorrente. Sim. A grande verdade é a seguinte, se você tá numa maratona, você tá correndo, tem pessoas correndo com você que a gente pode considerar eu um concorrente. Se você ficar olhando muito pro lado, o que vai acontecer? Você vai perder seu foco, você vai perder sua energia, você vai perder seu time, enfim, não vale a pena, né? Então, assim, olha pra frente e vai embora. tá? Vai embora. É claro que em alguns momentos a gente precisa olhar para o mercado, não necessariamente para um concorrente específico. Mas é importante olhar pro mercado, né? Porque o mercado mostra pra gente pra onde ele tá indo, tá? Se você tá indo pro caminho certo, se você precisa inovar, se o seu mercado tá em queda, se o seu mercado tem a tendência de subir, como que estão os seus produtos. Então, olhar pro mercado precisa sim. Mas se ocupar de ficar olhando pro concorrente, eu considero uma grande perda de tempo e de energia, tá bom? A nossa essência ninguém copia, é verdade. Beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.